No dia 4 de junho de 1942, os americanos conquistaram uma vitória decisiva na Batalha de Midway. E apesar dos múltiplos erros que os japoneses cometeram durante o combate, um dos principais fatores para essa vitória foi o incrível trabalho do Serviço de Inteligência americano, que decifrou os códigos japoneses. Esse mesmo Serviço de Inteligência tornou possível o sucesso da Operação Vingança, que resultou na morte do Almirante Yamamoto, o homem que planejou o ataque pelo varvo. Estes foram apenas os exemplos mais famosos. Neste vídeo, irei contar uma história pouco conhecida, mas que merece ser destacada. Graças novamente ao Serviço de Inteligência, em maio de 1944, desenrolou-se uma das batalhas anti-submarino mais épicas da Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, eu contarei a história do destroyer de escolta England, que realizou o feito incrível de destruir seis submarinos japoneses em apenas 12 dias. Se você gosta de histórias sobre a Guerra do Pacífico, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar entregando mais vídeos para vocês. No início de 1944, a Guerra do Pacífico tinha o seguinte cenário. As forças aliadas no Pacífico Sul extinguiram o poderio aeronaval japonês na região, e a guerra passaria a se concentrar no Pacífico Central, com destaque para a campanha das Ilhas Marshall e Gilbert. Os americanos avançavam de ilha em ilha, se aproximando cada vez mais do território do Japão. Os japoneses passariam o ano de 1943 reconstruindo a sua marinha, e isso explica a falta de grandes batalhas navais neste ano. Em 1944, o Japão possuía dez coraçados e nove porta-aviões, para além de dezenas de cruzadores. Contudo, possuíam combustível apenas para realizarem uma única grande campanha marítima, e o objetivo dos japoneses era usá-los em uma batalha decisiva contra os americanos, que de acordo com eles mudaria o rumo da guerra ao seu favor. Em maio de 1944, depois da vitória dos americanos nas Ilhas Marshall e Gilbert, o recém-nomeado comandante em chefe da frota combinada Toyoda Soemo sabia que as forças americanas estavam preparando seu próximo movimento, mas não sabia aonde atacariam. Talvez das Marianas? Seria um alvo óbvio no Pacífico Central. Mas também havia a ameaça da invasão de Palau, que serviria de trampolim para uma futura invasão das Filipinas. Os japoneses ainda não sabiam ao certo onde viria o próximo ataque americano, mas uma coisa era certa para eles. Seja qual for o lugar, esta seria a batalha decisiva que eles tanto buscavam. O Almirante Toyoda não tinha como cobrir uma enorme área de reconhecimento para proteger os domínios que ainda possuíam. As suas aerolaves de reconhecimento dificilmente conseguiam voar pelo território inimigo sem serem abatidas, e só restava a Toyoda confiar nos submarinos. Dessa forma, o Almirante japonês estabeleceu uma linha de reconhecimento de submarinos, que se estendia desde Trunk nas Carolinas até a Ilha de Manos, na Nova Guiné. Sete submarinos foram designados para essa missão, e foram estacionados em intervalos ao longo da linha, de forma que qualquer frota invasora pudesse ser detectada. O objetivo japonês era claro, descobrir qual seria o próximo alvo dos americanos, para assim enviar sua poderosa frota para detê-los. Havia seis classes de destroyer de escolta americanos, cada uma delas sucedendo a outra, incorporando melhorias em seu design que eram sugeridos pelas experiências da guerra. O USS England foi um dos 102 navios da classe Buckley. Geralmente os oficiais de coraçados e cruzadores, se referiam a essas embarcações como meninos pequenos, já que eram bem menores que o destroyer convencional, como a classe Fletcher, por exemplo. Contudo, eram embarcações bem mais baratas, e podiam ser construídas em maior quantidade. A maioria desses navios eram tripulados por reservistas, e o desempenho de cada uma dessas embarcações, era influenciado em grande parte pela experiência e habilidade de sua liderança, principalmente pelo capitão e o seu oficial executivo. O England teria a sorte de ter dois oficiais competentes para esses cargos. Ele seria comissionado no dia 10 de dezembro de 1943, e o seu nome não tinha nada a ver com a Inglaterra, mas era uma homenagem ao marinheiro John England, que foi morto a bordo do Oklahoma durante o ataque a Pearl Harbor. Além do Arizona, estes foram os dois únicos coraçados que os americanos perderam durante a guerra. Assim que foi comissionado, o England seria enviado para o Pacífico Sul. O seu comandante era o Tenente Comandante Walton Pendleton, um oficial experiente e que serviu a bordo de vários navios durante a guerra. Ele seria apoiado pelo experiente e competente Tenente John Williamson. Como uma embarcação da classe Buckley, ele tinha um comprimento máximo de 93 metros, deslocando apenas 1.700 toneladas. A sua velocidade máxima era de 23 nós, o equivalente a 43 quilômetros por hora, e a sua tripulação era de 15 oficiais e 198 homens. Seu armamento principal era composto por 3 canhões de 50 milímetros, incapazes de fazer qualquer coisa contra grandes navios japoneses. Mas o seu trunfo era um conjunto de morteiros anti-submarinos Red-Jaw. Diferente das cargas de profundidade, essa arma disparava suas granadas para frente, e elas não explodiam na hora. Eram ajustadas a uma profundidade real, e detonavam quando faziam contato com o objeto sólido. Apesar de possuir um efeito de destruição menor, ela permitia que o submarino fosse atingido muito mais rápido do que as cargas de profundidade, e isso reduzia o tempo de evasão do inimigo. O Destroyer de Escolta surgiu na tentativa de enfrentar a ameaça dos submarinos, embora muitos deles tenham sido usados em escolta de comboio. Sendo enviado para o Pacífico Sul junto de outros dois Destroyers, o Englund se mostraria um autêntico caçador de submarinos japoneses. O Almirante Toyoda raciocinou que tinha todas as suas bases no Pacífico cobertas com os submarinos. Contudo, havia um fator que ele não havia calculado. O Serviço de Inteligência Norte-Americana interceptou os códigos japoneses, e eles sabiam detalhadamente os seus planos, enviando três Destroyers de Escolta para interceptá-los. Eram eles, o Englund, o George e o Rayby, todos eles recém-comissionados e que formavam a Divisão de Escolta 39. Até então, os marinhos do Englund tinham se mantido ocupados com tarefas rotineiras de escolta de comboio. Poucos dos homens a bordo tinham visto o combate, mas os próximos dias rapidamente os transformariam em veteranos experientes. No dia 13 de maio, uma mensagem foi decifrada pelo Serviço de Inteligência, revelando a localização do I-16 a noroeste de Bougainville. A missão do submarino era de entregar suprimentos para Boim. O trio foi enviado a essas coordenadas para interceptá-los, e no dia 19, o Englund fez contato com o inimigo, que o percebeu e imediatamente submergiu. George e o Rayby ficaram parados enquanto o Englund o perseguia, e após lançar cinco ataques de Red Jogs, notou uma explosão subaquática, que chegou até mesmo a agitar seu navio. O oficial executivo Williamson chegou a dizer, no começo, pensávamos que tínhamos sido torpedeados. Porém, pouco depois, os destroços do I-16 começaram a boiar na água, manchando a superfície de óleo. Na madrugada do dia 22, o George detectou o submarino Uro-106, que imediatamente submergiu. O navio errou seus projéteis Red Jogs. Foi quando o Englund entrou em ação e iniciou seu ataque. Uma explosão subaquática foi notada pelos marinheiros americanos, mas ainda estavam muito confusos do resultado, e rodearam a região até o amanhecer para confirmar se ele tinha sido destruído. Quando o dia clareou, os marinheiros viram com seus próprios olhos os destroços do submarino japonês. O dia seguinte, amanheceu escuro e nublado, fazendo com que o trio contasse com seus radares para encontrar seus inimigos. Às 6 e 10 da manhã, o Rabe relatou ter captado o contado de superfície, e os americanos se dirigiram até sua posição. 50 minutos depois, o George encontrou o submarino. Tratava-se e durou 104. Uma salva de 5 Red Jogs foi disparada, mas nenhum acerto foi registrado. Foi quando o Englund novamente entraria em ação, e dessa vez a sua salva o acertaria em cheio. Poucos minutos depois das explosões, uma forte explosão foi ouvida, e grandes quantidades de óleo começaram a flutuar na superfície. Os americanos presumiram que o submarino tinha sido severamente danificado, e que a tripulação cometeu suicídio detonando deliberadamente suas ogivas. Pouco depois da meia-noite do dia 24, o George novamente relatou que tinha avistado um submarino. O Englund correu para interceptar o inimigo, e logo fez contato com o Sonar, disparando uma sareivada completa de Red Jogs. Três projéteis explodiram no alvo, e o trio passou a madrugada inteira vasculhendo a área para confirmar seu naufrágio. Quando amanheceu, a região que ele tinha sido atacado estava coberta de destroços. O submarino que foi destruído era Ouro-116. A divisão de Escolta-39 estava ficando praticamente sem munição, e então eles se dirigiram a manos para reabastecer. Contudo, às 23 horas do dia 26 durante o seu percurso, eles fizeram contato com o submarino Ouro-108. O Englund disparou uma salva de Red Jogs, e pouco depois, as águas calmas se transformaram em uma espuma borbulhante com as explosões. Pendleton circulou com o seu navio até o amanhecer para se certificar da destruição do submarino, o que seria posteriormente confirmado. Na tarde do dia seguinte, eles pararam em manos para reabastecer, retornando no dia seguinte para mais uma caçada. Mas dessa vez, acompanhados pelo Destroyer Hazelwood e o Destroyer de Escolta Splanger. As duas horas da manhã do dia 30 de maio, o Hazelwood fez contato de sonar com o submarino inimigo. Tratava-se do Ouro-105. Ele atacou com as suas cargas de profundidade, mas não acertou nenhuma delas, e os quatro Destroyers de Escolta começaram a sua perseguição. O Capitão do Ouro-105 brincou de gato e rato com os americanos. Os frustrados navios não conseguiam manter contato regular com o submarino, e a perseguição durou simplesmente o dia inteiro. Foi somente às 3h20 da madrugada seguinte, que o George e o Raiby recuperaram o contato com o inimigo. Os dois Destroyers e o Splanger deitaram a sua sorte, mas não conseguiram acertar nenhuma salva de Redox. Quando chegou a vez do England, novamente ele cumpriu muito bem com seu dever. Depois de mais 5 horas de perseguição, ele lançou uma salva contra o inimigo, acertando em cheio o Ouro-105 e o levando a afundar. Levou quase 30 horas para afundar esse submarino, e ele seria a última vítima do England. A destruição de 6 submarinos em apenas 12 dias por um navio foi um feito sem paralelo na Segunda Guerra Mundial. Pelos seus feitos, o England receberia a citação de unidade presencial, para além de 10 estrelas de batalha, deixando assim a sua marca na história naval. Esse pequeno navio realizou um feito que nenhuma outra embarcação chegou perto de igualar. Apesar disso, o marinheiro Richard Hiller, que serviu ao bordo do George, argumenta em seu livro publicado em 1946, que o crédito aos submarinos deve ser dado também para os outros navios, já que foi uma tarefa em conjunto. Os homens do England se dedicaram a atingir a excelência em manutenção de equipamentos e manuseio de armas. Eles sabiam que ficar em segundo lugar contra um submarino japonês significaria sua morte, e o sucesso do navio não se deve somente aos seus oficiais. Contudo, a realidade da guerra nem sempre é boa para os heróis, e o England teve o fim mais indigno que merecia. A linha de reconhecimento de Toyoda tinha sido destruída. O submarino restante, o Uro-117, seria afundado por um bombardeiro de reconhecimento americano. Apesar disso, o próximo movimento dos americanos não seria a Palau. No dia 15 de junho, as forças americanas invadiram as Ilhas Marianas, e a tão esperada batalha decisiva que os japoneses tanto buscavam, ocorreria no Mar das Filipinas. E como a história nos mostra, a chamada Batalha do Mar das Filipinas foi uma grande derrota para o Japão. O England continuou a sua carreira na Guerra do Pacífico por meio de missões de escolta. Após receber a cruz da marinha, Pendleton deixou o navio que tanto amava para comandar uma divisão de escolta no Alasca até o fim da guerra, deixando Williamson, o oficial que tanto contribuiu para o histórico de realizações do England, com o comando do navio, que para ele foi a melhor recompensa possível. Entretanto, no dia 9 de maio de 1945 durante a Batalha de Okinawa, o England seria atacado por três aeronaves japonesas. As suas anti-aéreas incendiaram o primeiro bombardeiro. Porém, o avião mergulhou deliberadamente contra o navio e o atingiu em cheio, causando uma grande explosão que matou 37 homens e deixou 25 feridas. As outras duas aeronaves foram abatidas pelos outros navios que o acompanhavam. O England foi enviado às Filipinas para reparos, mas os seus danos eram muito grandes. E por conta da enorme quantidade de navios de seu tipo ainda em operação, e com a guerra prestes a terminar, foi decidido que ele não seria reparado. No dia 15 de outubro ele seria desativado, e no ano seguinte foi vendido e desmontado. Um fim triste para o pequeno navio que tem uma história única na sebo da guerra mundial. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!